O dia estava calmo. Estávamos indo em direção a nossa base para reparos, junto de outros navios, depois de uma intensa batalha naval pela madrugada. Foi quando, de repente, houve uma forte explosão, a maior que já ouvira na vida. Alguém gritou, dizendo que era o Juno. Olhei para o lado e o encontrei, envolto de uma gigantesca bola de fogo. A fumaça se erguia a quase 300 metros de altura. A explosão o havia partido ao meio e o afundou em apenas 20 segundos. Não deveria haver sobreviventes. E com medo de também sermos afundados, tivemos que fugir. Essa é a história do cruzador americano USS Juno e de seus 120 marinheiros que sobreviveram à explosão e que foram abandonados à deriva para morrer. Esse vídeo é baseado nos relatos de Alan Clifton Hain, Sobrevivente do Naufrágio, que se encontra nas páginas 154 a 167 do livro O Sobrevivente do Pacífico, de George Blonde. Mas antes, não se esqueça de deixar o like para ajudar no crescimento do canal. O USS Juno é um dos oito cruzadores leves da classe Atlanta. É uma classe que não era muito eficiente em combate contra outros navios, mas que provaria o seu valor na defesa antiaérea. O Juno foi lançado em outubro de 1941, um pouco antes da guerra. Ele ingressou a Task Force 17, que era composta pelo porta-aviões USS Hornet. E o seu batismo de fogo foi durante a Batalha das Ilhas Santa Cruz, em outubro de 1942. Nesta batalha, o Hornet seria afundado, e a Task Force 17 seria desfeita. Os navios que a ela pertenciam seriam enviados para outras funções. Foi quando, no mês seguinte, o Juno seria enviado para uma missão de escutar reforços para a Ilha do Terror, Guadalcanal. No dia 7 de agosto de 1942, os americanos invadiram a ilha de Guadalcanal, e tomaram o campo de pouso que os japoneses estavam construindo. Sob posse americana, eles rebatizaram este aeródromo de Henderson Field. Nos meses seguintes, os japoneses tentavam de todas as formas retomar esse campo de pouso, mas sem sucesso. As lutas em Guadalcanal se tornariam muito longas e desgastantes, e os japoneses passariam a enviar reforços constantemente a partir de seus navios. Isso gerava diversas batalhas navais contra os navios americanos, que guardavam a costa da ilha. Foi quando, em novembro de 1942, os japoneses planejaram uma grande operação para tomar o Henderson Field, enviando muitos navios e reforços para bombardearem a pista de pouso. Sabendo disso, os americanos enviaram um comboio de reforços e navios de guerra para defenderem a ilha. Entre eles, estava o Junon. A chegada dos japoneses estava prevista para o dia 13. Foi quando, na madrugada do dia 13, na vasta escuridão do oceano, americanos e japoneses se encontraram próximos a Guadalcanal, e travaram uma das batalhas navais mais selvagens da história. No meio de toda a escuridão, ambos os oponentes se encontraram ao mesmo tempo e começaram a atirar um contra o outro. Esta ficou conhecida como a Batalha Naval de Guadalcanal, uma luta a queimar roupa entre dezenas de navios americanos e japoneses. O céu noturno explodia em flashes brilhantes com os tiros de canhão. A batalha durou cerca de meia hora. Com muitas baixas, os japoneses tiveram que recuar e não conseguiram bombardear Henderson Field. Mas os americanos pagariam muito caro por essa vitória. Apenas um de seus 14 navios não seria danificado ou afundado. Durante a Batalha Naval de Guadalcanal, o SS Juno seria atingido por um destroyer japonês. E na manhã daquele dia, se juntaria a outros navios danificados em direção a sua base para reparos. Foi quando, de repente, acontece uma tremenda explosão. O navio se partiu ao meio e se desintegrou literalmente e afundou em apenas 20 segundos. E um pouco antes de submergir completamente, 120 marinheiros conseguiram saltar do navio para o mar e sobreviveram. O SS Juno foi atingido por um torpedo do submarino I-26, bem no mesmo local onde tinha sido avariado na batalha anterior, gerando a gigantesca explosão. O marinheiro Clifton Hain não largava seus salva-vidas. Olhava para todos os lados e não avistava nada. Pensou que estava sozinho. Mas pouco depois, conseguiu avistar uma jangada. Agarrou firmemente nela e assim se manteve. Hain viu que havia homens na jangada, que estavam se segurando e tentando sobreviver. Olhou para os arredores e apenas escutava a palavra SOCORRO sendo gritada por todos os cantos do mar. Foi quando decidiu ajudar um desses marinheiros que estava se afogando. E quando o trouxe para a jangada, ele estava apenas com a metade do corpo e não mais se movia. Nos minutos seguintes, muitos homens chegavam à jangada e se agarravam nela, e todos olhavam para o horizonte, avistando os navios que viriam para recolher os náufragos. No entanto, eles estavam fugindo, deixando todos os marinheiros abandonados no mar. Havia muitos feridos na jangada. Alguns deles não conseguiam se segurar e afundavam. Foi quando outras duas jangadas se juntaram a ele. Começou a chover e o dia passou depressa com os marinheiros acreditando que seriam resgatados no dia seguinte. Quando chegou a noite, os homens gritaram, um navio! E todos olhavam com esperança. O mar estava calmo, já tinha parado de chover, mas não avistaram nada. A noite foi muito ruim, apenas se ouvia o gemido dos soldados feridos. Não havia lugar onde a morte seja mais difícil do que numa jangada de náufragos. O óleo deixado pelo navio começou a cobrir o mar. Aqueles que se seguravam na jangada começaram a ter seus olhos ardendo e gritavam Vamos ficar cegos! E muitos choravam como crianças. Outros marinheiros começavam a sofrer com os distúrbios estomacais. Foi uma noite terrível. Na manhã seguinte, os homens pensavam que se ficassem ali, morreriam. E começaram a bolar o plano para remarem até a costa. Mas todos começavam a ficar com medo dos tubarões, que em algum momento iriam aparecer. Mesmo assim, os homens, se orientando pelas estrelas, batiam os pés e nadavam em direção ao que poderia ser a terra firme. Os homens se revezavam o dia todo para baterem os pés. Até então, ninguém havia comido ou bebido nada. Na manhã do terceiro dia, o B-17 apareceu em baixa altitude no local do naufrágio. E jogou um bote salva-vidas perto dos sobreviventes. O bote amarelo que fora jogado não estava muito perto. Era muito arriscado sair da jangada para buscá-lo, por causa dos tubarões. Então foi decidido que três homens com uma de suas jangadas iriam até o bote e o trariam para os náufragos. Todos estavam excitados pela vinda do B-17. E começaram a ter esperanças. Quando conseguiram trazer o bote, eles o inflaram e todos concordaram que deveriam colocar ali os feridos. Entre os homens que trouxeram o bote, estava um mexicano, cujo nome é desconhecido. O bote possuía remos e pensaram em usá-lo para se locomover. Mas o mar estava tão agitado que fora inútil. Todos reclamavam da sede e muitos morreram intoxicados naquele dia. O trem de jangadas progredia tão lentamente que vários homens tentaram saltar dela para tentar encontrar a terra a nado. Pouco depois, apenas um desses voltou à jangada. Os outros nunca mais foram vistos. No fim daquele dia, dois homens que estavam no bote entregue pelo B-17, junto com um oficial ferido, arriscaram e tentaram remar sozinhos em busca de terra firme. E então partiram. Na manhã do quarto dia, o estado do mar piorou e as jangadas se dispersaram. Hain estava junto com outros doze marinheiros. Eles começaram então a conversar entre si sobre o que faziam antes da guerra, onde estudavam ou onde trabalhavam. Havia na água e se segurando a jangada, um homem que não parava de beber água do mar. Deixava sua cabeça cair para frente e engolia a água como um louco. Quando percebeu que não conseguia mais se mexer, Hain o segurou e o sustentou durante toda a tarde. Pouco antes de anoitecer, surgiu de seus lábios uma espuma amarela. Ele disse aos outros, — Será que vocês não poderiam segurar o pra mim um pouco? Eu não aguento mais. Mas ninguém respondeu. Quando Hain verificou seu pulso, ele já estava morto, e decidiu jogá-lo no mar. No entanto, o oficial gritou com ele, — Não faça isso! É contrário a todos os regulamentos da marinha! O oficial já estava delirando, e Hain era obrigado a segurar o cadáver o dia todo. Mas pouco tempo depois, o tubarão chegou e mordeu a perna do cadáver, puxando-o para a água. Então, Hain retirou seu bracelete de identidade e o largou na água. A noite também foi fria. Todos mergulharam no mar que estava mais morno. Alguns que estavam sem camisa se apertaram um contra os outros. Nessa noite, o tubarão arrancou a perna de um marinheiro, que começou a gritar. Os outros tubarões vieram e o carregaram. Os homens se arrepiavam de horror, gritavam e batiam na água. Enquanto lutavam contra os tubarões, alguns homens gritavam, dizendo que o Juno estava embaixo da jangada e que mergulhariam para pegar comida. Estavam delirando. Alguns homens mergulharam, mas nada encontraram e não foram mais vistos. Na manhã seguinte, os homens já estavam em carne viva, e muitos estavam com insolação. Para passarem o tempo, conversavam sobre a vida e o que fariam quando reencontrassem suas famílias. Na noite desse dia, o marinheiro retirou suas roupas e mergulhou dizendo que ia tomar banho. Foi quando um tubarão o arrastou para debaixo da água. Dessa mesma noite, eles devoraram mais dois homens. No dia seguinte, o céu estava coberto e começou a cair uma chuva fina. Na jangada, havia apenas mais quatro homens. Ao meio-dia, uma gaivota veio pousar na jangada. E ali permaneceu, olhando fixamente para os homens. Os marinheiros deslizaram cuidadosamente em sua direção e o agarraram. Eles tremiam tanto de agitação que a ave escapou. Mas pouco depois, cansada ou ferida, e longe de terra firme, ela voltou a pousar na jangada. Foi quando a pegaram novamente e dessa vez não soltaram. Torceram seu pescoço e a comeram. Pouco mais tarde, um avião passou perto da jangada e lançou algo. Era um outro bote salva-vidas, mas estava muito longe e não conseguiram alcançá-lo. Entre eles e o bote estavam os tubarões. Na manhã seguinte, os sobreviventes que se mantinham na jangada eram apenas três. Ren, o mexicano e mais um outro. Este último disse que havia avistado um navio, mas era uma alucinação. Nada de diferente aconteceu nesse dia, e a noite foi fria. Na escuridão, o terceiro náufrago tirou suas roupas e disse que ia nadar em direção ao junô, para pegar roupas e comida. Ren e o mexicano o seguraram, mas estavam fracos, e o homem conseguiu escapar. O marinheiro mergulhou no mar, e pouco depois, começou a gritar, até que desapareceu. No dia seguinte, Ren e o mexicano, os únicos sobreviventes, estavam à deriva e sozinhos no oceano pacífico. As outras jangadas que se separaram, nada se sabia delas. Na noite desse dia, o tubarão agarrou a perna do mexicano. Foi quando ele gemeu. Acho que alguém picou a minha perna. Ren começou a bater as pernas para afastar o tubarão. Foi quando ele mordeu novamente o mexicano, e o arrastou para a água. Na manhã seguinte, Ren, o único sobrevivente, começou a alucinar, dizendo que estava vendo seus companheiros vivos com ele. Foi quando, ao meio-dia, um PBY Catalina começou a fazer círculos na jangada, e jogaram bombas de sinalização em sua volta. Poderia ser mais uma alucinação de Ren, mas ele se aliviou, acreditando que em breve, um navio o viria para lhe buscar. E isso aconteceu. Não era alucinação. E horas depois, o navio começava a surgir do horizonte e vindo em sua direção. E o levaram a bordo para a enfermaria. Essa é uma história fascinante dos marinheiros que foram deixados para morrer na vastidão do oceano passivo. 687 tripulantes vieram a morrer, e apenas 10 deles sobreviveriam. Entre eles, Ren, que passou oito dias na deriva. Não há relatos de como os outros marinheiros sobreviveram nas outras jangadas. O bote em que estavam os três marinheiros que remavam em busca de terra firme, chegaram à costa e sobreviveram. Eram eles o oficial Charles Wang, que estava ferido, e os marinheiros James Fitzgerald e Joseph Hartley. O USS Jono também foi cemitério para os irmãos Sullivan. De acordo com o Ren, o homem que havia tirado as suas roupas para se banhar, e que fora pego por um tubarão, era um deles. Em março de 2018, os destroços do Jono foram encontrados no fundo do mar, a 4.200 metros abaixo da superfície, onde descansa nas profundezas do oceano. Gostou desse vídeo? Se quiser conhecer mais histórias sobre a Guerra do Pacífico, se inscreva no canal e não perca nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima!